Um homem de 66 anos morreu ontem após um grave acidente na rodovia Vereador Lourival da Silva Lousada, em Pereira Barreto. Segundo a polícia, o idoso seguia de carro quando bateu de frente com o ônibus. Se eu tiver as imagens, pode encher a tela pra mim. Não sei se estão no ponto as imagens. Olha só, a gente tá observando as imagens um pouco escuras, né, por conta aí do horário do acidente. A gente observa toda a movimentação da polícia e também ali do veículo, da parte frontal do ônibus, que ficou bastante danificado. Bom, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu. Nenhum passageiro do ônibus se feriu. O corpo da vítima será enterrado às quatro da tarde no cemitério municipal da cidade e as causas do acidente serão investigadas.